Salve pessoal, começando aqui mais um vídeo de Futebol 24 Vou já me desgrados aqui na Boca de Destaque da Argentina Daqui agora que eu vou fazer um dos técnicos na Boca Tem aqui o Lionel Messi, Julia, Álvares, Lisandro Martínez, Acunha, Leandro Paredes Eles são os jogadores chegando na Boca de Destaque da Argentina Indo aqui agora para o giro, foi para o giro Foi para a carta abertura, indo aqui agora para a carta abertura Indo aqui agora, vai aparecer aqui agora o jogador Indo aqui, é o camisa número 10 da Argentina É o Lionel Messi, está chegando para o time o jogador da Argentina, Lionel Messi Terminando aqui agora a contratação do jogador da Argentina, Lionel Messi Indo aqui agora para o giro, foi para o giro Foi para a carta abertura, indo aqui agora a carta abertura Indo aqui agora, vai aparecer aqui agora o jogador Indo aqui, é o camisa número 25 da Argentina É o Lisandro Martínez, está chegando para o time o jogador da Argentina, Lisandro Martínez Terminando aqui agora a contratação do jogador da Argentina, Lisandro Martínez Indo aqui agora para o giro, foi para o giro, foi para a carta abertura Indo aqui agora a carta abertura, indo aqui agora vai aparecer aqui agora o jogador Indo aqui, indo aqui é o camisa número 8 da Argentina É o Acuna, está chegando para o time o jogador da Argentina, Acuna Terminando aqui agora a contratação do jogador da Argentina, Acuna Esses foram os jogadores que eu ganhei nos desgrados E aí, quem foram os jogadores que você ganha nos desgrados, deixa o comentário Esse foi o vídeo, obrigado a todos que viram o vídeo aqui Obrigado a todos aqui do canal Gostou do conteúdo, não é inscrito? Inscreva-se no canal, deixa o like E anota o teu próximo vídeo Fui!